Tudo bem? Nesse tutorial eu irei ensinar a vocês a trocarem o IP do computador e também a fazerem downloads de jogos, entre outros, bem mais rápido. Por exemplo, sabe naqueles sites EasyChar, RapidChar, entre outros? Para você fazer um download mais rápido entre um e outro, precisa da conta premium, senão geralmente você tem que esperar meia hora, 20 minutos para fazer outro download, baixar outra parte do jogo. Bem, nesse tutorial eu irei ensinar a vocês a baixarem sem ter que esperar esse tempo, usando o comando ms-dos. ms-dos Bem gente, ms-dos quer dizer Microsoft Disk Operating System, sistema operacional de disco. E foi o primeiro sistema operacional criado pela Microsoft. Que permite ao usuário fazer todas as tarefas necessárias para o funcionamento do computador. O ms-dos é um sistema operacional que funciona através de comandos digitados por você. Ou seja, é de linha de comando. Como o dos é de origem americana, a maioria dos seus comandos são em inglês. Bem, vocês devem ter notado também que a minha fonte mudou. É devido porque a outra que eu usava não tem como pôr acentos. Eu acho que fica meio estranho. IP Bem pessoal, o que é IP? IP significa Internet Protocol. De forma genérica, pode ser considerado como um conjunto de números que representam o local de um determinado equipamento, normalmente computadores, em uma rede privada ou pública. Ou seja, o IP é como se fosse a identidade de cada computador. Você sabe que os computadores, a forma que eles entendem são por números e não letras. Então, cada computador tem um certo número. Primeiramente, para abrir o ms-dos, apertamos a tecla de atalho. Windows R. Com essa tecla apertada, vai aparecer aqui a janelinha do executar. Onde está escrito abrir? Apertamos CMD. E clicamos em OK. Como vocês podem ver, esse é o ms-dos. E ele está aqui na versão 6.1. Sabe onde tem essa setinha? E essa barrinha piscando? Aqui digitamos o comando. IP config espaço barra release. Lembrando que eu vou deixar esse comando na descrição do vídeo. Depois de ter digitado, apertamos Enter. Para ele desconectar a mídia. Como você vê aqui, a mídia está desconectada. Depois disso, de novo vai estar essa setinha e vai estar aqui piscando. Digitamos de novo IP config. Dig barra renew para renovar o nosso IP. Vai estar aqui renovando nesse momento. Vou deixar aqui um pouco maior para vocês visualizarem. E como vocês podem ver, o seu IP está trocado. Agora aplicar o que aprendemos para baixar os jogos. Como vocês podem ver, eu estou aqui no site já. Para baixar o Counter Strike 1.6. Como vocês perceberam, ele é em três partes. E ele é baixado pelo site EasyShare.com. Aqui já o download. Como vocês podem ver, tem a conta premium. E a conta free. Como vocês podem ver, o download time na conta free é de 35 minutos. Ou seja, para você fazer outro download, você tem que esperar 35 minutos. Vou clicar aqui em download regular. Como a minha conta não é premium. Vou esperar aqui carregar. Vou digitar o código. Clicamos em slow download. Como vocês podem ver, o download iniciou. Eu vou cancelar aqui. E vou fechar. Vou abaixar a parte 2. Vou fechar aqui. Aqui, como vocês podem ver, no EasyShare.com. Está abrindo a parte 2. Como eu tinha dito aqui, vou esperar o download regular carregar. Você vê aqui, para contar premium. Você tem que pagar. Pelo PayPal, pelo Credit Card. Ou Alert Pay. Que vai estar carregando. Clicamos em download regular. Bem, olha o tempo. 20 minutos para começar o download. Aí que entra o SMDOS. O que vamos fazer? Vamos trocar o IP. Eu vou fechar aqui. Vou minimizar aqui. Como eu tinha explicado. Vou fazer de novo. Windows R. Aqui na janela executar. Digitamos CMD. E clicamos em OK. Vamos esperar até o MS-DOS ser aberto. Como vocês podem ver aqui. Vamos digitar de novo aquele código. Lembram? IP config. Espaço barra. Release. Confira. Apertamos Enter. Vai desconectar a mídia. Com a mídia desconectada. Apertamos. Escrevemos de novo. IP config. Espaço barra. Renew. Para renovar o nosso IP. Nesse momento vai estar sendo renovado o IP. Lembrando que demora um pouquinho. Como você pode ver o nosso IP já foi trocado. Voltamos lá no site. Vamos de novo tentar na parte 2. Pronto. Aqui o site está aberto. Vamos de novo aquela parte 2. Como vocês podem ver. Parte 2. Não vai traduzir. Vamos esperar o download regular carregar. Lembrando vocês que a parte 1 eu cancelei. Mas geralmente pode deixar. Quando o download terminar você baixa o outro. A única coisa que não dá. Eu acho que é para fazer. É para fazer downloads paralelos. Fazer downloads ao mesmo tempo. Mas mesmo assim ajuda muito. Vamos clicar aqui em download regular. E como vocês podem ver. Só 36 segundos. Viu que legal. Não temos que esperar esses 20 minutos. Você pode baixar o jogo bem mais rápido. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que dê certo aí na sua casa. Lembrando que qualquer coisa. Vá no meu canal Fag. Eu atenderei todas as dúvidas. Se inscrevam no meu canal. Se vocês gostaram. Cliquem em gostei. E até a próxima. E até a próxima.